Música Depois do Tribunal Superior Eleitoral negar o pedido de registro do Partido Rede Sustentabilidade, a ex-ministra Marina Silva disse que vai aguardar até amanhã para definir o seu futuro. Por telefone, o repórter Mariano Maciel nos traz mais informações de Brasília. Boa noite, Mariano. Qual deve ser o destino de Marina Silva, Mariano? Mara Rocha, boa noite. Na coletiva que ocorreu no final da tarde aqui em Brasília, a ex-senadora Marina Silva deixou para este sábado amanhã o anúncio se decidirá mesmo disputar a presidência da República em 2014 por outro partido, já que pelo Rede Sustentabilidade não será mais possível por conta da decisão de ontem à noite do Tribunal Superior Eleitoral. Pelo cronograma da Justiça Eleitoral, o prazo para filiação para quem pretende disputar a eleição do ano que vem termina exatamente amanhã. Pelo menos três partidos, PPS, PEM e PHS, convidaram Marina Silva para se filiar, a fim de poder disputar a eleição presidencial e há pouco até o virtual candidato a presidente Eduardo Campos colocou o PSB à disposição de Marina. Tudo isso tem a ver porque nas pesquisas de intenção de voto ela aparece como segunda colocada atrás da presidente Dilma Rousseff e do PT. Marina Silva afirmou que só tem conversado com siglas que possuem a disposição de alterar seu programa à partidária. De acordo com a ex-senadora, a negociação com as legendas não se resume à candidatura em 2014, mas envolve projetos políticos e ideologia. De Brasília, Mariano Marcial. Obrigada, Mariano. Mariano Marcial. Mariano Marcial. Mariano Marcial. Mariano Marcial. Mariano Marcial. Mariano Marcial. Obrigado.